Fala galera do canal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago na Resenha, vou levar vocês lá no Cine Sol, o antigo Cine Sol, para quem não sabe é o antigo teatro, antigo não, é o Teatro Silvio Santos, é conhecido lá como Teatro Silvio Santos hoje em dia. O prédio surgiu em 1956, que ele terminou a obra dele em 1956, o Cine Sol foi inaugurado em 1958, ficou até 1978, com a decadência no cinema, no final da década de 60, principalmente na década de 70, caiu o interesse do público pelo cinema na época, então o Silvio em 78 comprou esse prédio. Em 79, ele fez a primeira reforma, em 1989 foi a segunda, em 1994 foi a terceira, e por último essa última que teve aí, em 2019, há dois anos atrás, tá gente? Então, eu vou levar vocês agora lá na Zona Norte, no bairro do Carandiru, tá? Tô aqui na freguesia do Oc, também é a Zona Norte, mas vou sair daqui da Zona Norte, vou lá para o Carandiru, apresentar de perto para vocês o Teatro Silvio Santos, para matar a saudade, né gente? Muita gente foi lá nos programas do SBT, ali chovia gente, de ônibus, do Brasil todo, fazendo caravana para assistir os programas de auditório, tem muitos programas que foram gravados lá, não vou falar aqui, senão não tem graça, deixa vocês assistir ao longo do vídeo, que vocês vão saber os programas que foram gravados nesse Teatro Silvio Santos aí, tá? Vamos lá comigo então? Vamos sair daqui da... Daqui do... Atenção dos senhores, agora eu vou mostrar o prédio e esse comércio ao lado, o que que era aqui nesse comércio ao lado? Era uma padaria, onde os artistas vinham almoçar aí, tomar um cafezinho da manhã, da tarde, era muito movimentado esse estabelecimento, na época do SBT, tá? Então, o prédio se encontra nessa situação aí, vazio, sem atividades, não mudou nada de um ano para cá, estava o pessoal reformando aí, eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês a realidade do prédio, né? Vamos chegar junto lá, gente, vamos ver a realidade aí de perto. Bom, gente, vocês sabem que eu vim aqui fazer um nicho do SBT, do antigo TVS, atual SBT, um ano atrás, se encontra a mesma situação, está em reforma aí, como vocês estão vendo, ó, parece que a reforma parou no tempo, né? Infelizmente. Aqui deu muita alegria para todo mundo, né, gente? Ali era a entrada da galera, né? Entrada principal do público, onde passou aquela Kombi. Aqui a fachada do, a fachada térreo do antigo SBT, vamos falar antigo SBT, né, gente? Porque aqui não pertence mais ao Silvio, tá? Desde 96, aqui não é mais dele. Ele foi proprietário desse prédio de 1978 até 96. E os programas, os últimos programas, ficou aqui, igual falei no comecinho, até 96. O último programa que foi gravado aqui foi do Silvio Santos, galera. Ele ficou aqui ainda mais um ano, tá? Aí, de fato, em 98, ele foi lá para o CDT da Enguera. Agora eu vou chegar mais perto para ver o prédio de perto, né? Vamos ver o nicho lá de perto, como que está. Conferir a resenha. Bom, gente, vocês lembram dos programas que foram gravados aqui? O programa Silvio Santos, Topa Tudo por Dinheiro, Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, o Bolso Show Mara Maravilha, Hebe, Praça é Nossa. Então vocês vão ver tudo isso ainda hoje. Esses programas que foram gravados aqui na Taliba Leonel, número 1772, aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Caradiru. Vamos conferir, então? Vem comigo nessa. Valeu, gente! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começa agora para todo o Brasil Sabadão Sertanejo Com vocês, Augusto Liberato No Domingo Legal, Etei Rodolfo acordando o Grupo Molejo Bugu visita na Bahia a casa do compadre Washington Com exclusividade, o lançamento nacional do novo disco de Zezé de Camargo e Luciano Que já vendeu mais de um milhão de cópias As preferidas do Etei Rodolfo, Carla Pérez e Sheila Carvalho Filó, a nova sensação do humor E tem mais Etei Rodolfo na Praia de Ludismo Domingo Legal Amanhã, às três e meia da tarde E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto